Bom dia, bom dia olheiras, tudo bem? Quero aparecer um pouquinho mais hoje O dia de hoje vai ser bem agitado, pelo menos eu espero que seja agitado Então vou levar vocês comigo pra acompanhar um pouco dessa manhã maluca por aqui Eu vou começar tomando café da manhã, me arrumando, porque eu tenho uma gravação hoje às duas Ao meio dia e meio mais ou menos, mas eu vou sair de casa às dez e quinze Então vou levar vocês comigo tudo que eu puder e compartilhar um pouquinho desse dia Então bora acordar pra vida, arrumar essa cama Porque, né, gravação de manhã, assim, você mal acordou e já vai aparecer com a cara toda inchada Vamos tomar café da manhã, eu botei essas aveias ontem para, 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 é... Como fala de hidratar? Não, gente, pra ficar tipo um mingauzinho de manhã, sabe? Então eu coloquei leite de amêndoa e botei na geladeira e ela fica assim, ó, prontinha pra comer Aí você pode comer assim como está ou você pode colocar outras coisinhas Por exemplo, eu vou colocar banana que eu amo Ai, nossa senhora, gente, que que eu não botei isso num prato? Ai, meu Deus, que bagunça! Esse vai ser meu café da manhã e às dez da manhã, né, de pouquinho, um carro vai vir me pegar Para ir para a gravação Aliás, a gente fala isso na gravação, né? É com a Fabiana Saba, com a Fabi Ela me convidou para bater um papo sobre blogueiras, sobre esse universo de blog, aceitação e tudo mais Acabei de comer esse aqui, nem mostrei para vocês, esse aqui é o de canela com uva passa E eles mandaram vários sabores para eu conhecer, eu vou mostrar para vocês Mandaram o de mixed berry, mandaram o de canela que eu já mostrei O de baunilha com amêndoas e blueberry, acho que é só isso Ah não, é apple nut, que eu não comi ainda Sério, muito bom Ele não é doce, então tipo assim, se você gosta de uma coisa mais docinha de manhã Você pode colocar, sei lá, mel, eu ponho agave, né? Então fica a dica Ele é muito prático, porque você pode levar na bolsa Ele fecha muito bem, então eu não tenho medo de esparramar na bolsa nem nada Ou eu como em casa mesmo, rapidinho, antes de sair Tá prontinho Eu botei uma bananinha para complementar, porque a banana já estava perdendo Então coloquei a banana dentro Eu tô gravando tantos stories, gente, tantos stories Que às vezes eu esqueço como eu gravava o vlog Antigamente eu era mais, mais, mais vlog pro active Eu era mais fácil também fazer vlog Eu pegava a câmera, como tivesse pegando o celular Agora com stories eu sinto que Eu levo a câmera e às vezes eu não uso Olha que coisa ridícula Por que eu não tenho gravado vlogs pra vocês? Porque eu vou pra um lugar, faço stories E tipo assim, deu, sabe? Não, eu gosto de criar vlog Bom, vou fazer uma make aqui super rápida Vocês já viram talvez o vídeo que eu mostrei Como eu faço a minha maquiagem Então eu vou cortar esse vídeo aqui E voltar quando estiver a make pronta E hoje eu não tenho que trabalhar Porque está chovendo, tipo, muito em Nova York Aliás, a semana inteira, até a semana que vem A previsão é nuvem, raios Nuvem, raios Tipo, de todos os dias até a semana que vem Tipo, quinta-feira Hoje é quarta Então uma semana a mais de chuva E já tem chovido os últimos três dias, quatro dias Ou seja Pra quem é fotógrafo nessa época de chuva É péssimo Porque você não sabe o que fazer Porque se o cliente quer fazer foto do lado de fora Chover é uma coisa imprevisível Eu falo que vai chover, depois muda Para de chover, chove o outro horário Enfim Estou pronta Agora vou esperar o carro chegar Para ir encontrar com a Fabi A gente vai entrar ao vivo no canal da Fabi Sábado já está aqui Preparada, microfonada Cheia de câmeras Então segue o canal da Fabi Eu vou deixar o arroba aqui Que a gente vai entrar ao vivo agora Meio dia e meia Mas fica gravado depois lá no canal dela Oi, Nova York, tudo bem? A gente saiu da entrevista com a Fabi Adivinha? Não gravei nada quando estava lá Estava focando a câmera Não consegui gravar nada A gente conversou A entrevista foi no Queens Agora eu tenho Manhattan já tendo que trabalhar Estamos aqui em Midtown Na região da 6ª avenida Com a 57 Pra lá, lá no finzinho, ó É Central Park O bacana dessa região É a arquitetura Olha esses prédios enormes Que estão aqui Aí você vê um que é todo assim mais antiguinho Aí depois você olha pro lado Tem um outro lá, ó Com design super diferentão Eu adoro essa mistura de arquitetura Eu já espero que não perca isso Essa essência do antigo, sabe? Porque muitas cidades modernizam Acabo perdendo um pouco Então eu espero que isso nunca aconteça em Nova York Esses tijolinhos assim, esportos É o que faz a cidade ter um charme a mais, né? Muita gente vem pra Nova York E fica muito nessa região Tipo, time square, 34 Entra ao parque No comecinho E acho que Nova York é só isso Essa barulheira E não é Tem muito mais Mas essa região específica É muito, muito barulheira Estamos cheio de gente E é isso É loucura esse Nova York Com umas regiões super tranquilas E outras super doidonas assim Aqui na frente Tem o Russian Tea Room Que é um lugar Que foi cenário Um restaurante Que foi cenário De Gossip Girl Acho que foi um episódio Com a Jordina Com a Poppy Uma coisa assim Olha isso Eles me convidaram pra vir aqui Um tempão atrás Só que eu nunca fui Eu tô pensando E aí pra gravar pra vocês Pra mostrar por dentro E é isso Nova York Yey Pra quem quer uma opção mais saudável A Fresh and Cold É tipo um Vou dizer fast food, né? Porque não é bem Um conceito de fast food Mas é um lugar Que você encontra Muita opção Gluten free Tudo orgânico E tem muita opção Vegana também Sanduíches Tem sopas Tem uma variedade boa De coisas saudáveis Então sempre vem aqui Com a Antônia Correria Porque eu sei que eu vou encontrar Alguma coisa assim Que eu como Gente, não mostrei muito Mas acabei De terminar umas coisas E agora eu tô indo pra casa Olha, eu vou avisando Porque eu tô com esses olhos Todos manchados Não estou achando Meu sabonete Meu sabonete removedor De maquiagens Acabou Então Não estou conseguindo retirar Eu não tenho óleo de coco Não tenho nada nesse momento Então vou fazer esse vlog Vou finalizar esse vlog Aqui com vocês Explicando Sobre o metrô de Nova York Com essa cara Toda borrada De maquiagem Mas vocês já são íntimos Então Cheguei em casa Fui pra academia Não mostrei Porque não levei nada Pra academia Não levei nem bolso Então não levei a câmera Vou mostrar pra vocês Aqui o mapa do metrô Porque como vocês sabem Eu pego muito metrô em Nova York E muita gente Tem dúvida sobre o metrô E honestamente Calma Calma que dá tudo certo Eu fiz um post no blog Explicando como funciona O metrô em Nova York Se você é uma pessoa Que gosta de ler Pra entender Vai no blog Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Pra você conseguir Entender antes de vir Como que funciona o metrô Não o bicho de sete cabeças As dicas estão bem claras Por lá Então não se preocupa Mas se você é uma pessoa Mais visual Que quer ver tudo Com mais detalhes Eu vou mostrar Obviamente por alto Tá gente Porque Vou fazer um vídeo depois Tentando mostrar com mais detalhes Mas eu vou mostrar por alto Como que funciona o metrô de Nova York Bom Então esse É o metrô Não o metrô Esse é o mapa Do metrô de Nova York Então vocês precisam ter Antes de vir pra cá E querem usar o metrô É bom vocês terem Vê com essa imagem Aqui ó Na sua cabeça memorizada Tá bom Que isso aqui É Manhattan Se você der um zoom Um zoom aqui Você vai ver que tem Muita linha de metrô É metrô pra todos os lados Dessa cidade Porque é ótimo gente Não é uma coisa ruim É ótimo Porque tem muito metrô Porque tem muito metrô Você tem estação Você tem quase uma estação Por esquina E parece que aqui São É muito grande Essa distância Mas não é Tipo assim Daqui até aqui Eu acho que se eu for andando Deve gastar uns 40 minutos No máximo Aqui está o aeroporto JFK Que é o que a maioria das pessoas Chega Outros chegam por Newark Outros chegam Domésticos Se for voo doméstico Chega pelo Laguardia Mas o Laguardia Mas esse aqui é o JFK Então você pode pegar o airtrain Olha que facinho Pega o airtrain Troca aqui Pro metrô Que essa linha amarela aqui É só o airtrain Que vai daqui Para o aeroporto Do aeroporto Para o metrô Então ele conecta com o metrô E aqui você pega o metrô Sentido o que? Sentido Jamaica Ou sentido Manhattan Sentido Manhattan Né gente? Então você pega o metrô aqui Sentido Manhattan E vai, 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 vai Caso você esteja em um hotel Por aqui no Queens Você desce aqui antes e tal Mas se não você vai, vai, vai E vê qual lugar Que está o seu hotel Aí você vê qual metrô Está no seu hotel Para você poder trocar de linha Não é difícil Não é difícil É mais complicado Caso você tenha, sei lá Muita mala Ou criança Muita coisa pesada Mas fora isso Não é difícil É super fácil E muito barato Esse aqui É o lado leste East Lado East Lado leste de Nova York E aqui o lado oeste West É mais fácil de lembrar Porque meio que soa, né? Oeste West Então esse é o lado oeste Esse é o lado east Esse é sul Esse é norte Então esse é up Esse é down Para baixo Esse aqui é sujeira de cola Tá, gente? Está aparecendo Mas enfim Então se eu estou no metrô Aqui na Times Square Está vendo aqui a Times Square Aqui? Porque eu estou vendo pela câmera Agora estou chegando mais pertinho Estou aqui na Times Square E eu quero ir para O Central Park O Central Park está pertinho Ainda para ir andando Na verdade Mas só um exemplo Para vocês verem Times Square está aqui Central Park está aqui Eu quando vou pegar o metrô Ele meio que fala Coordenadas geográficas Para você Tipo assim Para onde você quer ir Você quer ir para baixo De onde você está Downtown Ou você quer ir para cima De onde você está Uptown Então vai estar sempre falando No metrô Uptown Downtown É o sentido que você vai Ou Leste E oeste Então geralmente As estações Tem essas coordenadas Então essa é a parte principal Que você precisa entender O sentido Saber que aqui é Manhattan Isso aqui tudo é Manhattan Aqui em cima é o Bronx Aqui em cima é o Queens Que tudo é o Queens E aqui embaixo é o Brooklyn Que é enorme também Está sobrando aqui E aqui pequenininha É a Staten Island Que tirando a Ferry E algumas lojas Não tem muito o que fazer por lá Mas quem quiser conhecer um pouquinho Nessa vizinhança Fica à vontade Aqui está a Estátua da Liberdade Cadê? Liberty Island E aqui está o World Trade Center Aqui pertinho Enfim É isso que eu queria explicar Não sei se fez muito sentido Mas o que eu quero que vocês Tenham em mente antes de vir É o sentido As direções que você está Outra coisa sobre o metrô De Nova York Como vocês estão vendo aqui Vou dar um zoom para vocês Está vendo que aqui tem uma linha verde E aqui tem três números Quatro, cinco, seis Então quer dizer que o que? Essa linha aqui Até nesse ponto que a gente está passando Passam as três linhas Ou no mesmo trilho Ou na mesma direção Só que chega aqui em cima Está vendo? Quatro, cinco, seis É chegar aqui em cima Elas se separam O seis vai para um lado O quatro vai para o outro E o cinco vai para o outro Mas pelo menos por aqui Elas passam na mesma Praticamente no mesmo trilho Não quer dizer Que elas vão parar no mesmo lugar Porque existe uma coisa muito chata aqui Que é muito útil Que é os trens expresso e local Então quem não sabe Pega o primeiro achando que é tudo igual Não Você vai ver no mapa Que aqui está escrito Rua 110 O que está escrito aqui? Seis Quer dizer que só o seis para aqui Porque ele não tem um local Aí você vai aqui Na 103 O seis Vai aqui na 96 O seis Vai na 86 Aí para o quatro O cinco e o seis E tem essa diferença da bolinha Está vendo? A bolinha daqui Ela é branquinha Que é indicando que são Bom, no caso os expressos param aqui E todos os outros locais E os expressos param também Então é meio complicado Muita gente vai e pega Entra na estação E pega o primeiro trem que está passando Porque acha que está na mesma linha Não Tem estação que eles não param Porque alguns são locais E outros são expressos Ou porque eles não param Em todas as linhas mesmo Outro exemplo aqui na linha 1, 2 e 3 Na meia, meia para Só o 1 Na 72 Para 1, 2 e 3 E depois vai parar de novo Todo mundo só na 96 Mas o 1 é o local É muito bom isso Porque Quem mora longe Não fica parando Estação, estação Pinga, pinga Vai mais rápido Eu recebo muitas dúvidas sobre isso E tem esse post no blog Explicando tudo que eu falei Em detalhes Caso vocês queiram ver Tem links úteis também Tem um grupo do blog No Facebook Onde eu compartilho Muitas dicas Que eu não compartilho no Instagram Nem aqui no YouTube E eu respondo muitas dúvidas De vocês por lá Então caso você tenha alguma dúvida Que eu não respondi Manda lá no grupo Mas sempre pesquisa antes no blog Gente Porque tem muito conteúdo É só clicar na lupinha Digitar o que você quiser Times Square Hotel Albergue O que você quiser Que tiver falado sobre isso Vai estar lá no blog E o que vocês não encontrarem Manda lá no grupo do blog Que eu estou sempre respondendo As dúvidas de vocês Por lá também Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu joinha aqui embaixo Para mim E não deixa de se inscrever no canal Para mais conteúdo Tudo de Nova York Viaja os Estados Unidos E muito mais Tchau Tchau Tchau